Vamos ao passo a passo. O lançamentoicha esta naquela fonte. Muita é uma sala para não ser do tempo. E vamos lá no meu people. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.